Oi gente, você está prestes a descobrir três facas excepcionais da renomada Falknivin, uma empresa familiar sueca que desde a década de 80 fabrica ferramentas de corte de altíssima qualidade para caça, uso externo e militar. Com sua excelente qualidade de acabamento e lâminas de aço laminado, essas facas garantem uma retenção de borda longa e durabilidade incomparável, tanto que são até fornecedoras da família real sueca. Prepare-se para conhecer três tamanhos diferentes dessas lendárias facas, cada uma projetada para ser uma ótima lâmina para muitas tarefas. Fique com a gente até o final e descubra qual delas é a ideal para você. Mas antes de começarmos gostaríamos de convidá-los a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e deixarem seus comentários e sugestões abaixo. E não se esqueçam de dar aquele like se gostarem do conteúdo. E agora vamos lá! Falknivin Thor NL1 A faca de sobrevivência Thor NL1 da Falknivin é uma das facas de classe mundial com design nórdico. A Thor não é apenas uma faca, mas uma obra de arte funcional que carrega uma herança milenar. Ela é a maior faca da série Northern Lights da Falknivin, com uma lâmina impressionante de 25,4 centímetros de comprimento, 7 milímetros de espessura e comprimento total de 38,5 centímetros. Pesando 520 gramas, esta faca robusta e poderosa proporciona uma experiência única desde a primeira pegada. A lâmina volumosa de proporções shopper foi projetada para uso pesado, o que exige muito da lâmina e do cabo. O cabo da Thor é feito de camadas empilhadas de couro de boi, especialmente selecionado, o que proporciona uma aderência segura e robusta. O cabo envelhece lindamente e com o passar dos anos adquire uma atraente cor marrom escura. E em conjunto com o protetor de mão, proporcionam segurança ao trabalhar com a faca, enquanto um cordão pode ser preso ao pomo para maior funcionalidade. A faca vem com uma bainha de couro preto resistente, projetada para ser usada no cinto e com presilha, oferecendo praticidade e estilo. A lâmina é feita de aço laminado VG10 de alto desempenho, com camadas externas de aço 420J2, resistente e totalmente inoxidável. Esta combinação é extremamente boa, pois reúne todas as propriedades concebíveis e desejáveis, como elasticidade, resistência ao torque e retenção da aresta em uma única lâmina. Apresenta uma dureza de 59 na escala Rockwell e tem tangue oculto. A Falcon Even persistiu nesta faca com o perfil convexo da aresta, visto que esta é uma combinação de desempenho de corte e resistência. E lembrando que um perfil de borda convexo só pode ser obtido manualmente, razão pela qual um número tão pequeno de facas o apresenta. A combinação de um super moderno aço laminado de aço inoxidável, o VG10 com o 420J2, não oferece apenas desempenho superior, mas também é incomumente bonito. A inspiração para esta faca Falcon Even vem de restos milenares descobertos em escavações, onde vikings suecos, através de pedras rúnicas e contos épicos, contaram como viveram suas vidas. A história conta que há mais de mil anos, a lâmina laminada é muito conhecida por oferecer resistência e durabilidade excepcionais. Nomeada em homenagem ao deus mais forte e poderoso presente na religiosidade dos nórdicos, Thor, o deus do trovão, esta faca é um tributo à força e ao poder. Projetada na Suécia e feita à mão no Japão, a Thor NL1 é mais do que uma faca, é uma obra prima de qualidade intransigente. E oferece um design de alto desempenho para camping, caça e aventuras ao ar livre. A Falcon Even A1 Pro X é a versão melhorada da conhecida Falcon Even A1, a faca preferida do exército sueco. Durante anos, esta tem sido uma faca muito popular entre os entusiastas de atividades ao ar livre. A borda convexa é muito afiada e muito forte. Cortar madeira e muitas outras tarefas são moleza para ela. É uma faca versátil que pode suportar as circunstâncias mais extremas. O cabo termórum oferece boa aderência mesmo com as mãos molhadas. A espiga da lâmina vai até o pomo para maior resistência. A Falcon Even desenvolveu a linha Pro Series, levando o conceito de faca de sobrevivência a níveis de qualidade inimagináveis. Eles foram capazes de oferecer uma faca que estabelece a referência para fabricantes de facas de sobrevivência em todo o mundo. Pelo menos, este é o conceito. Simplificando, uma faca é uma lâmina e um cabo. Mas, para que esta ferramenta vital permaneça forte e afiada, você terá que adicionar materiais bastante decentes. E se você afirma chamar uma faca de profissional, você assume a responsabilidade perante ao usuário de elevar o nível acima do normal, não é mesmo? E levando essa responsabilidade a sério, a Falcon Even fez uma série de melhorias encontradas na Pro Series em relação a A1. A primeira diferença é a utilização do aço cobalto laminado, em vez do tradicional laminado VG10 das antecessoras, o que garante uma borda durável e com maior retenção. As lâminas são um pouco mais espessas para suportar maiores forças externas e apresentam uma proteção cruzada montada permanentemente na espiga. A borda convexa foi refinada para melhorar as propriedades de corte. A bainha desta faca é em Zitel e é adequada ao sistema de fixação mole. Algumas lojas oferecem apenas a faca e a bainha em Zitel. Já em outras, existe a opção de incluir uma caixa à prova d'água e resistente a choque, que pode ser usada para armazenar smartphones, GPS, documentos, equipamentos de sobrevivência e também vem com uma pedra de amolar de diamante, ADC4 e de cerâmica. E a Falknivem oferece uma garantia de 10 anos em materiais e mão de obra. Vamos às suas especificações. Comprimento da lâmina, 16 cm. Seu comprimento total é de 28,3 cm. O material da lâmina é aço inoxidável laminado COS. A dureza da lâmina é de 60 na escala Rockwell. A espessura da lâmina é de 7 mm. O peso da faca é de 363 gramas. E seu peso com bainha é de 453,5 gramas. E essa faca também é projetada na Suécia e fabricada no Japão. Falknivem Odin ML2 A Norten Light Series da Falknivem é uma linha impressionante de facas que expressam o poder e a herança dos vikings suecos. A NL2 Odin é a segunda maior faca da linha e é feita à mão utilizando apenas materiais de primeira qualidade. É uma faca poderosa e adaptável. A ação de golpe é excelente e a faca não parece nem um pouco desajeitada. A Odin se destaca por sua lâmina de 20 cm de comprimento e 6 mm de espessura. E em tamanho fica entre os 25,4 cm da Thor e os 16 cm da A1 Pro. E é confeccionada com a mais alta tecnologia de aço laminado VG10. O aço laminado VG10 junto com a retificação convexa proporcionam uma faca de classe mundial. Este aço é famoso por sua excepcional resistência e capacidade de manter o fio afiado por longos períodos. As camadas externas da lâmina são feitas de aço 420J2, que é completamente inoxidável e resistente, proporcionando uma durabilidade impressionante e uma resiliência superior. Com a tecnologia atual, a Falknivem conseguiu adicionar essa camada de aço inoxidável 420J2 a uma base de aço de alto carbono VG10, ou seja, você pode esperar 20% de resistência adicional na forma de resistência à flexão em comparação com uma lâmina VG10 comum. Para entender melhor, o núcleo da lâmina é feito de aço VG10 de alta liga e as camadas externas são feitas de aço 420J2. Então, eles combinaram as propriedades de dois aços diferentes que juntos proporcionam uma lâmina que mantém seu fio fantasticamente bem ao mesmo tempo em que resiste ao uso pesado. Com uma dureza de 59 na escala Rockwell, a lâmina da Odin é projetada para enfrentar qualquer desafio, seja na natureza, em tarefas de sobrevivência ou em atividades de caça. A borda convexa assegura um corte limpo e preciso, fazendo desta faca uma verdadeira ferramenta multifuncional. Este cabo também é feito de couro empilhado de alta qualidade e não só oferece uma pegada firme, mas também a sua aparência com o tempo adquire uma cor bem atraente. E este material é bacana porque é conhecido por sua resistência a óleos, solventes e água, garantindo que a Odin permaneça funcional e bonita mesmo após o uso intenso. Acompanhe a faca uma bainha de couro preto robusta e elegante, projetada para facilitar o transporte e garantir a proteção da lâmina. Com uma presilha para o cinto e fixação para a perna, essa bainha torna a Odin uma companheira prática para qualquer aventura. Seu comprimento total é de 32,3 centímetros e o peso da faca é 380 gramas. A história e a tradição dos vikings influenciam profundamente o design da Odin. A Falknivem, com suas raízes suecas, incorporou a sabedoria antiga e a adaptou com tecnologias modernas para criar uma faca que é tanto um tributo ao passado quanto uma ferramenta de ponta para o presente. E as criações da Falknivem são altamente valorizadas por caçadores, aventureiros e colecionadores. Então, se você está em busca de uma faca que une tradição, inovação e excelência, a Falknivem e Odin é a escolha perfeita. Na verdade, qualquer uma dessas três facas de sobrevivência que eu te apresentei hoje, com qualidades reconhecidas por todos, serão sem dúvida uma grande aquisição à sua coleção. É claro que tudo vai depender do que você gosta, mas eu adoro a qualidade, delicadeza e simplicidade dessas lâminas. São elegantes e sólidas. Não deixe de comentar abaixo qual faca você mais gostou e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais com seus amigos, caso tenha gostado deste vídeo. Obrigada por assistir até o final. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!